E sem amor, eu nada serei. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2. E o amor faz a diferença. E o mundo anda sombrio, confuso e assustador. Quanta agitação, até quando, são as indagações da sua alma. Almeja por dias melhores, mas, infelizmente, o que enxerga é desanimador. Como pensar no amanhecer próspero, se no hoje a esperança é escassa? Ei, não está na hora de buscar novas atitudes? Começando por semear as sementes que há muito tempo estão em suas mãos. E essas sementes são conhecidas pelo nome de amor. O mundo precisa de amor. Você precisa de amor. Cultive o amor e estará próximo dos demais belos sentimentos. Afinal, o amor é o gerador de tudo que é belo, verdadeiro, puro e encantador. Onde houver amor, a paz se aproxima. A alegria não vai mais embora. A fraternidade não se esconde. E a luz se torna mais intensa. O amor alimenta a sua alma e deixa o amor guiar os seus passos. Porque escolhendo o amor, estará escolhendo estar mais próximo do Mestre Jesus e de suas missões. Quanto crescimento espiritual alcançará. E perceberá a mudança de cenário. Os problemas persistirão e talvez até enfrente novas provas. Mas nada mais poderá lhe enfraquecer. O amor de Jesus lhe fortalecerá. Inova a semeadura e a guarda. É a vida de cara nova. É a vida se transformando e lhe mostrando os verdadeiros e mais importantes valores. E você é um agente desse mais lindo sentimento. Amor. Que assim seja. Graças a Deus. E muito obrigado, Senhor.